Fala pessoal que acompanha o canal Fazenda Saulo Vitorino, hoje mais um vídeo pra você Lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilha o vídeo pessoal E deixa aquele joinha pra fortalecer o canal Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns garrotes melóricas que a gente comprou aqui puro Puro, sem resisto né pessoal Que eu não quero pra cruzar, aí não tem pra que querer resisto A gente comprou puro sem resisto, é filho da vaca pura Com o semi do touro, né Aí a gente adquiriu alguns bezerros de corte Pra gente ver se a gente muda um pouco pra Muda um pouco pra Pra atividade de corte, né Porque o leite não tá Sendo muito lucrativo pessoal Porque tá baixando demais A ração tá ficando muito cara A gente não tem como 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 conseguir fechar a conta, né A gente tem que tentar mudar Porque Não acabando Vai ficar dando murro no ponto de faca E não vai conseguir Não vai conseguir Pagar as contas, né Aqui ó Só proteína que a gente dá aqui na propriedade Aí fica a vontade aí Ele vem, lamba a hora que quer Perto da água, né E temos que dar a vontade Esse proteína que eu faço aqui mesmo na propriedade Tem um vídeo aí que eu fiz Ensinando a fazer No canal E é isso aí pessoal Bora pro vídeo Olhar os animais E compartilha o vídeo aí Se gostarem E valeu Vê só pessoal Fiz a aquisição de alguns garrotinhos nelores Comprei 6 garrotinhos nelores Pra investir no gado de corte Todos os cernelores Nelores puros pessoal Vê só a qualidade dos bezerros Coisa linda Aqui Vê só pessoal Os bezerros Esses bezerros estão novinhos pessoal Tem Alguns tem 7 meses de idade Outros com 8 meses Vê só como estão lindos E já estão com uns dias Chegaram aqui na propriedade Estão começando a encher agora Que eles vêm do peito da vaca, né Que eles são criados No peito da vaca Aí eles Sentam um pouco Logo quando chegam aqui na Na propriedade Estão comendo só a baquiara Mas Tem muita genética Pessoal os bezerros Vê só Quem não deixa a gente chegar tão perto É um gado meia risco Eles não estão tão mansinhos ainda Mas Eles Quando chegaram era mais raríssimo Agora eles estão mais mansos Vê só Qualidade dos bezerros Nelode puro Aí Eu optei por comprar Nelode puro Mesmo mais caro Mas Vai compensar no No crescimento, né pessoal Eles vão crescer rápido E vão converter mais A comida Em Em carne, né E se você comprar uns Assim Não tem muita Genética Eles podem Comer sua comida E não responder bem Tão bem, né Vê só Ele não deixa a gente chegar tão perto Mas dá pra vocês Observar aí A qualidade dos bezerros Então Com uma média de 8 arroba Pessoal Esses bezerros Não foi tão barato A 450 Arroba Que sai Do bezerro Melode Mas A gente tá adquirindo Genética, né Acaba Quando for comprar Genética Não pode ver o preço Tem que ver a qualidade Do animal Esse vermelhinho É mais novo Porém O melhor que tem Vê só Tá vendo a qualidade Do bezerro É lindo demais Olha o outro aí Muita genética Pessoal Num gado desse São meio caro Mas A gente Pra ter as coisas Tem que investir, né Tô mudando aqui Um pouco Do gado Pro gado de costas Porque Não adianta A gente tá Com muito gado De leite Por causa Que leite Não tá compensando Tanto Por causa Tá baixando Demais Aí A gente tá Tentando mudar De atividade Pra ver Se vai dar certo, né Aqui tá Os outros Esses outros É tudo Daivaca Aí a gente Vai segurando Pra ver Se Daqui uns dias A gente tem Uns bezerrinhos Pra vender, né Deus quiser Eles não deixam A gente chegar Tão perto Só o gado Nelói É um gado Muito Muito estressado, né Só se tiver Bem Com muito tempo Que a gente Tá mexendo Aí eles vão Almoçando Mas Por enquanto A gente não deixa A gente chegar Nem perto ainda Vem só Esse gado Atrás É o mais Mãos que tem Ele sempre Deixa a gente Chegar mais perto Mas os outros Aí são mais espantados Não deixa a gente Chegar tão perto não Vem só A qualidade Dos bezerros Quem gostar De genética Vai A próxima câmera Aqui com vocês Não é um gado Tão grande Mas Deus quiser Vai Dar muito futuro Aqui na propriedade Deus quiser São branquinhos Só tem um vermelhinho Agora o vermelho É o melhor Que tem Esse vermelhinho Vê só Qualidade São bonitos Demais São pessoal É um gado Que converte Muito bem O gado melório Ele come pouco E cresce muito Por isso que Muita gente Não quer gado Mestício Na propriedade Quem cria Gado de corte Que é só gado melório Porque É um gado Que converte muito